Professor, como eu convenço as partes para que elas possam chegar num acordo? Esse é o bate-papo de hoje. Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, fala o nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso do Brasil. Acessem, gente, as nossas plataformas digitais e eu tenho certeza que não irão se arrepender. Com certeza, não irão mesmo. Pessoal, como é que você convence as partes para fazer um acordo? Gente, a primeira coisa é você ter que ouvir as partes. É, grande segredência. Primeiro ouço o autor, depois ouço o réu, o autor fala de novo, o réu fala de novo. E aí a pessoa começa a se abrir. E se você estudar muito bem o processo, você vai descobrir exatamente o quê? Os defeitos e os erros que ambos cometeram. É, porque numa relação, gente, com duas pessoas, é muito difícil que só uma tenha errado. Muito. Normalmente as duas erram. Claro, quem vai ganhar? Aquela que errou menos. Então aquela que errou menos, sai na frente, é a balança da deusa que está atrás de mim aqui, da deusa da justiça. Então, mas os dois erram. Não, eu não errei absolutamente nada. É, pode ter certeza que esse foi o que mais errou. Né? Se a pessoa falar isso, pode ter certeza, pode pesquisar, ver. Aí você ouve testemunhas, analisa documentos. E aí você mostra, fala, você também pecou nesse ponto. A outra pessoa também pecou. Vamos chegar a um bom senso, gente, a um acordo? E aí, realmente, chega. Interessante, não? Técnicas como essa eu te ensino no curso. Quer saber mais? Jus Expert.com Jus Expert.com Jus Expert.com Jus Expert.com Jus Expert.com Jus Expert.com Jus Expert.com